Caldeirão, 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 Paulão Presente também aqui no aniversário do prefeito Zé Ronaldo de Cavalho Esse grande deputado é o Mais Nascimento, uma data importante E o senhor vindo aqui para exigir o seu amigo, o Zé Ronaldo de Cavalho É, o Zé Ronaldo é um amigo expoente do nosso grupo político Um das maiores lideranças do nosso estado E nós fizemos questão, eu, o deputado Paulo Ares E o deputado Sandro Regis, de acompanhar o governador Paulo Souto E vir trazer o nosso abraço e compartilhar com o povo de Feira de Santana Desse nosso ilustre cidadão Que tantas benfeitorias tem feito por essa cidade E que é muito bom, a pessoa que é exemplo de homem público e muito importante no nosso estado É, Omar, como é que você vê essa força que Zé Ronaldo hoje na Bahia Aqui em Feira de Santana, desde as 5 horas da manhã Muitas pessoas em sua casa Como é que o senhor vê, por tanto tempo, a pessoa permanecer forte assim O povo lhe dando apoio, deputado Gratidão e reconhecimento ao trabalho feito, desenvolvido durante a sua vida toda A gente só colhe na vida o que planta O Zé Ronaldo tem plantado trabalho, amizade, solidariedade É um homem de muitas virtudes e exatamente por isso tem muitos amigos Eu faço questão de ser um desses amigos, abraçá-lo hoje aqui Eu sei que ele tem muita coisa pela frente na sua vida Para presentear não só a Feira de Santana, mas a Bahia Deputado, como é que o senhor está vendo esse desgaste que o governo estadual vem sofrendo na Bahia Isso aí vai facilitar para as oposições retomar o governo da Bahia de novo, deputado? Não tenho dúvida, é um governo com o Pilar fundado apenas na propaganda A propaganda é mentirosa Mas você mente, mente, mente Uma hora a verdade aparece E está aí o povo percebendo que esse é um governo incompetente Inápe, tem prejudicado o nosso estado A única coisa que cresce na Bahia é a violência E o povo já está farto disso E tenho dúvida que o ano que vem A gente vai ter a mais fácil eleição que já tivemos Que os baianos já perceberam, assim como os brasileiros De que o PT no poder é ruim para a nação, é ruim para o nosso estado Essa queda da Dilma Rousseff, se o senhor apropria essa queda, é o quê, deputado? Reflete a mentira O povo está cansado, o povo quer saber de reforma política O povo quer saber de que se combate a corrupção E os corruptos estão no governo No governo do estado e no governo federal O povo quer saber do combate à inflação Porque o salário não está pagando para pagar a conta O povo quer saber de transporte público decente E que ele possa pagar por esse transporte público decente E tudo isso é de responsabilidade de quem tem dinheiro em caixa Que é o governo federal O governo federal não está tendo dinheiro para investir no povo Porque sai no raio da corrupção Sai no gigantismo da máquina federal de 39 ministérios E é o mesmo tipo de política que se reflete aqui na Bahia Onde o governador recebeu o estado com 20 secretarias E hoje tem 31 que servem apenas para cooptar partido político E atrair mais deputados para sua base Contra os interesses do povo E as pessoas estão cansadas disso É esse o motivo dos protestos E é isso que vai se refletir o ano que vem Nas próximas eleições Deputado, está chegando o momento A reta final A oposição hoje tem bons nomes Como o Paulo Souto que está aqui hoje sendo abraçado Aqui hoje no evento do aniversário do prefeito Zé Ronaldo de Cavalho Tem o Geddel Vieira Lima Tem o nome de Zé Ronaldo hoje que é um nome forte Tem o nome de ACM Neto que é um nome forte Mas esses dois últimos nomes citados Dizem que não vai deixar os governos para ser candidato Quem seria o nome hoje para desbancar o governo do PT na Bahia, deputado? O que é importante é que a oposição esteja unida Tenha bom senso e apresente um projeto bom, coletivo Você falou em dois grandes nomes Eu acresço aí o nome do João Galberto Que é o pré-candidato do PSDB também Eu acho que por aí a gente pode desenhar a construção de uma chapa Que una o Democratas, o PMDB e o PSDB E a partir daí a gente tem um candidato que resgate a Bahia O governador Paulo Souto foi um grande governador Sempre com uma aprovação muito grande Foi injustiçado nas últimas eleições Quem sabe não é o momento de se fazer justiça a ele Caldeirão, 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 Paulão